Deus chega, desde a hora que eu dobrei os meus joelhos aqui neste lugar, a presença de Deus era forte aqui no meio de nós E quando eu dobrei os meus joelhos, eu disse apenas, Deus, faça a tua vontade aqui no meio de nós Que não seja aquilo que eu e você viemos buscar, mas que seja aquilo que Ele queira falar conosco nesta noite Que seja aquilo que Ele tem reservado para nós E quando eu estava em casa, eu disse, Senhor, quem eu vou cantar é que Ele é jovem Ali tem jovens que precisam ouvir a tua voz, tem jovens que estão esperando respostas de oração Tem jovens que estão pedindo muitas coisas para o Senhor, o que é que eu vou cantar ali para ele, Senhor? E ele disse assim, não diga que a minha graça basta, não diga que a minha graça basta na vida deles Diga que nada mais importa se eles estiverem debaixo da minha graça Uma coisa pessoal, Senhor, Senhor, e a buscarei, eu buscarei que os meus pés estejam em tua casa Para sempre, para sempre, para sempre, seu amor me sustenta As minhas fratezas, minha graça basta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, A tua presença, tua presença me sustenta Nós sentimos a tua presença, aqui neste lugar Sobre a Espírito Santo, só na hora da outra coisa Uma coisa é sua, Senhor Que eu buscarei, eu buscarei, minha graça me sustenta Eu buscarei, minha graça me sustentável E os meus pés estejam em tua casa Para sempre, para sempre, para sempre, teu amor me sustenta Nas minhas certeza, minha certeza, diga, Senhor, Tua graça me basta, Senhor. Tua presença, Tua presença me sustenta, Senhor, Senhor, a Tua graça me basta, Senhor, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor, a Tua presença me sustenta. A graça dEle nos basta, a graça dEle me basta. A graça dEle nos basta, a graça dEle nos basta. A graça dEle, a graça dEle, a graça dEle, a graça dEle nos basta. A graça dEle nos basta, a graça dEle, a graça dEle. A graça dEle nos basta, a graça dEle nos basta. A graça dEle nos basta, a graça dEle nos basta. A graça dEle nos basta, a graça dEle nos basta. A graça dEle nos basta, a graça dEle nos basta. Já me lhe eu preciso de força. Já me lhe eu preciso de consolo. Já me lhe eu preciso de renovo. Eu preciso de um abraço. Eu preciso de um abalento. Eu preciso, eu preciso. Mas eu vou te dizer nesta noite A graça do Senhor Ele bate a estilo da irmã E a graça do Senhor Ela tem consolo, ela tem renovo Ela tem batismo Com o Espírito Santo Ela tem poder Ela tem poder Senhor Senhor Sinta o Espírito Santo na graça Eu estou sentindo Como o vento impetuoso E o Senhor está dizendo Eu estou sombrando Eu estou sombrando o vento da graça Eu estou sombrando o vento da graça Aqui neste lugar Aqui neste lugar Aqui neste lugar Aqui neste lugar E enche 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 A Tua paz, eu amo e basta Senhor, a Tua presença, a Tua presença me sustenta Salto, salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, maravilhoso Exaltado, aminicidado É Tua senhora Tu és amigo Tu és monstro Tu és irmão Tu és abraço Tu és, Tu és, Tu és Eu quero ser Senhor Oh, oh, oh A Tua graça Ela nos faz Senhor Oh, 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 oh A Tua presença, a Tua presença me sustenta Amin 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 Amin